O que a gente vê lá na praia, para acertar o nosso padrão, a gente vai demonstrar aqui. Se hoje, o nosso samba é um dos melhores, samba de carnaval, eu tenho uma humildade com todo o respeito aos carimãs, hoje a gente vai transformar o nosso samba como o melhor samba do carnaval, e a gente depende muito de vocês, a alegria da zona sul depende muito de vocês, beleza? Então vai me trocar, vamos trocar para o avô, vamos rezar, é a nossa escola, é a alegria da zona sul, é a alegria. É a alegria neste dia e nossa noite, vigiado e protegido pelas roupas e as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tenham do pás e não me alcancem, tenham olhos, não me enxerguem, tenham mãos e não me toquem, e nem pensamento eles possam ter para nos fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo, nunca alcanceará, armas e correntes de repente são meu corpo amarrar, porque nós, a alegria da zona sul, estamos vestidos com as rampas das armas de São Jorge. São Jorge é uma cantadora, o meu é nosso pra doer, é nosso alençoado, é nosso enredo, o povo do todo normal, o povo do todo normal, o povo do todo normal, o povo do todo. Se me apanhar o mundo, vencedor de levantas, ele tem que te arruando, Saiba Barça, o marvinho, alemão de homem e piedadinhos, Quando eu cantar pra gente o povo do mundo,�um, baguio e ára. Oh, bom, baguio e ára, sauve os campos de magara, saúde a sereia do mar. Oh, bom, baguio e ára, saiba, Ou Cuba, maci marec outragei, O que eu morro é, o que eu morro? Esse é o rote de batas Ele fez ver o ano pra cá Abre ele, abre, abre Abre ele, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre 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 Eu sou da Sul, Maria Tem que ter muito respeito com a nossa escola Alô, pofão! Alô, pofãozinho! Alô, canta cala! Tô mentindo! Eu falo mesmo A alegria da Sul na Sul Tá no clima? Tá bonito! Senhor Flávio, vai segurando a mané E se não tá satisfeito Reclama com Deus! Tá barato demais! Fogou! Alô, caninha, senhor presidente É presidente do Brasil Muito obrigado pela campiência Muito obrigado pela campiência Vamos atirar E aí, que bom? Alô, caninha, senhor presidente E aí, que bom? Alô, caninha, senhor presidente Irmão, tá bom? Eu te viqueira Deu desse ano Eu te viqueira Aí, que bom? Tá bom? Música 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 Música